O tri, quatro rimas, dois, dois, três entradas do cada, fechou? Vamos que vamos, família! Solta, DJ! Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Vem, vem, vem! Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Ei! Ah! Beleza! É! Nova tá na fássia, já começa fazendo assim! Um já acabou de fugir porque era emice ruim! Tudo bem, Bruninho tá na disposição! Eu vou fazer um mac lanche com esse cara, irmão! Cê sabe como é! Você vai ser jantado! Te corto, te amasso e depois você fica todo oriçado! Deixa eu falar aí, Bruninho, como é? Ah! Você não vai dar, você vai dar ré! Não dou ré! Foguete é só pra frente! Isso que cê não percebeu, parceiro, é motivo de chacota! Entendeu? Isso é um bloco de notas! Vou ter que ensinar a contar! Já que esse bosta não anota! Vou, vou, pode falar meu bom que eu vou mandar aqui então a minha improvivação! Agora cê não entendeu o que eu quis dizer! Fim de papo! Pra você não proceder! Pro, pro, pra! Eu me incentivo com isso! E mano, porque eu me alimento! Tem de menor vício! High, play, boy! Eu entendi a sua visão! Vou se esquecer a eu, por causa da situação! Eu não entendi nada! Eu acho que ninguém entendeu! Acho que todo mundo quer que cê para! Na verdade é o seguinte! Cê sabe aqui, Bruninho, pra você não tem vez! Foguete tem ré sim! Prosquisa pro Elon Musk dessa vez! Só que é o Bruninho que tá rimando na Elon Musk! Cê entendeu, parceiro? Agora só rimar é falcatrua! Elon Musk tá construindo foguete! Bruno destrói, punchline na sua cara e te manda pra lua! Ô, sabe por que meu mano eu tô com medo de entrar aqui? Porque no dia que primeiro que eu cheguei aqui é de novo eu vou repetir aqui, 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 aqui mesmo o nome desse rap! É que você não foi verdadeiro! Ah, não foi verdadeiro? Então tá desligado! Você falou que 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 que! Mas você tá premendo que nem aquele pé de caqui! Deixa eu falar meu mano, você que perdeu aí! Você não é Elon Musk! E o Shape, como é que tá meu filho? O Shape tá magro que nem em dia! Cê tá ligado, paixa, que o assunto é nosso! Eu não sou teu guru, não boto projetinho! Eu sou rap, eu sou magro, sou rap até os ossos! Ó, cê tá ligado, meu mano? Eu tô tão ansioso que aqui eu tô mandando papo! Do quê? Na situação! Hoje eu vou ser campeão com uma sofrência, então! Rá, pá, 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 pá! Certo, família! Louva na voz, fechou? Aí, se vocês puderem chegar um pouquinho mais perto, só pra dar aquela segurada na energia! Fechou? Aí, DJ! Preparado! Manda! O que acontece é aqui, O que acontece é aqui? O que acontece é aqui? Quero ver, eu quero ver! Então tudo bem, é duelo de MC! Um sai campeão e outro sai daqui! Tudo bem, eu vou fazer a rima nota 10! Eu sou destruição e você não fica ao invés! Cê sabe que você vai ficar de lado! Porque quando o novato tá na faixa ele levou o patamar, tá ligado? Se você não entendeu, tá de vermelho, mano? Você sangue já estremeceu! Eu vou falando mesmo com essa cara de sério, porque eu não me intimido! Então cê tá ligado, mano? Olha essa cara! Se você olhar pra mim, cê sabe que você votou no mito! Ah! Pela... É isso, meu mano! DJ, solta, pai! E aí, Bruninho, vai deixar? Solta o beat! Pode soltar, pai! E aí, levanta a mão, por favor, rapaziada! Levanta a mão, passa aquela energia pra nós! Vamos passar a energia! Cê é louco? Vamos puxar o grito daquele jeito! Geral, levanta a mão! Geral, levanta a mão! Os mano, as minis, quem diz tá ladrão! Geral, levanta a mão! Geral, levanta a mão! Os mano, as minis, quem diz tá ladrão! Eu tô de vermelho sim, meu parcerim! Cê tá ligado que as ideias agora eu vou ter que falar! Cê vem falar da roupa que eu uso, que eu tô de vermelho! Aqui o sangue é seu, não é trabalho pra limpar! Entendeu? Por isso que eu tô de vermelho! O bagulho é muito louco, olha só, essa é arte! Cê falou que um ia sair em campo e outro ia sair daqui! Eu vou sair daqui com a minha parte! Entendeu? Com a minha parte feita! Essa aqui cê não entendeu, eu não voto nem em direita! Votei no Bolsominion como assim, esse é o termo! Quem tá no governo tem um dedo a menos! Você percebeu, ô meu parceiro? Essa rima agora aqui, agora não se esbanha! Infelizmente quem tá no poder é o Lula, graças a Deus! E pra você hoje não tem churrasco de picanha! Certo família, vamos pra votação! Quem gostou das rimas do Lova faz barulho! Quem gostou das rimas do Bruninho faz barulho! 1 a 0 Bruninho, Bruninho terminou, volta DJ! J, solta! 1 a 0 Bruninho, 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 Bruninho! Eu tô cabreiro, essa aqui é a verdade, parceirinho! Olha só meu amigo, essas ideias aí não tem mistério! Olha que da hora esse cara veio de preto! Ele vem de luto lógico pro próprio velório! Essa aqui é a verdade, eu percebi! Meu parceirinho, infelizmente olha só, não se confobe! O beat bate, eu bato junto! E hoje na lapidinha e na cova vai tá escrito seu nome! Cê entendeu? Bagulho é louco, olha só! Porque agora eu vou dizendo e eu sou profundo! Cê vai morrer e vai me trombar no inferno! Pois me chame de Hades, eu sou o rei do submundo! É isso família, e aí lova, vai deixar? Ei, ó, ó! Essa é a história do Alok de Chavá, vá! O Alok já me chamou! O Alok já me chamou, eu vou matar! O Alok já me chamou, eu vou matar, eu vou morrer! Então se liga nesse improvisado! Antes você é aquele suco, cê tá adestrado! É desse jeito, meu mano, que aqui é gangue, gangue! Você falou de sangue, então peraí, eu vou te arranque! Cê tá ligado, falou do meu sangue, eu dou pros que precisam! Por isso você não entendeu o raciocínio! Acabo com você, o sangue é o mais bem venenado! Eu tenho domínio, se você não entende! Fazendo a rima, meu parceiro, então só sempre aprende! Desse jeito, meu parceiro, ah, qual é a realidade? Você que vai tá lá no cemitério da saudade! Então tudo bem, deixa eu continuar! Se o beat é bom, meu mano, lova, chega pra acabar! Então deixa eu te falar, meu mano, não liga pra nada! Porque eu sou o lovo aí, eu vou louvar a sua caminhada! Certo família, vamos pra votação por ordem de rima! Quem gostou das rimas do Bruninho, barulho? No! Quem gostou das rimas do Lova, barulho? No! Ai pai, é terceiro, hein! Para o Iva pra ver quem começa! DJ Preto, para a braba, tá? Aí, bate em volta, terceiro round, lova na voz, DJ! Mão pra cima, geral, mão pra cima, geral, mão pra cima, geral! Vem com o nóis, vem com o nóis! Música Imploma, tá? Levanta a mão! Geral, levanta a mão! Os mano, os mina, esquetista, ladrão! Geral, levanta a mão! Geral, levanta a mão! Os mano, as mina, esquetista, ladrão! Música 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 Então tá ligado, eu falei aqui no convívio Porque você sabe qual que é o verdadeiro amigo É sim, eu vou falar na real Riqueza, meu parceiro, você não vai levar no funeral Então acabo, meu mano, riqueza, ideia profunda Que eu faço sabedoria, sua mente se inunda Se é que você me entende, eu faço tipo Bluetooth É tipo osmose, então pega a visão true Secreto, eu faço aliado Não vou deixar saudade, eu vou deixar meu legado Cê entendeu? Essa rima vai ficar na memória Eu posso morrer, não levar nada mais Deixa a minha história na sua cara É fã de mim, bem entrega Cê tá ligado que Bruno já chega a quebrar sua pena Esse aí é a verdade, parceiro, olha o gancho Cê não entendeu por que você rima um garrancho Eu pode ir pra, eu vou falar, só tente Quer quebrar minhas pernas, eu ando tipo para skate Tá ligado, mano? Ando só com a minha mão Fazendo flip e pulando a cabeça de vacilão Pulando a cabeça de vacilão, essa aqui é a verdade Parceiro, cê tá ligado que eu faço o bonfri Cê pula a cabeça de vacilão Vai andar de skate Porque pra produção não serve como MC Você tá falando várias merda no instrumental Só que eu acho que cê não tem o manual Se é que cê me entende, você é fake Então, aqui você acabou Não vem falar nem de skate Ah, de skate? Como assim? Cê sabe que esse mundo não é o redondo de olho Cê tá falando que eu sou fake Eu vou pular na sua cara E ainda depois eu mando um fake nole É fake nole, cê não é o fifth Gente, vou fazer você Então só aguente Minhas rimas é pesada Então só lamente Eu sou bom, até o fifth sente Até o fifth sente Como assim, ô meu parceiro Cê tá mandando rima e tá travado Até o fifth sente E o seu improvisado Só que cê tá rimando pouco Não tá valendo 50 centavos Certo, minha rapaziada, certo? Vocês ouviram, vocês decidem Aí, cê é louco, pai Pô, não tem o manual ali Foi só Aí, por ordem de rima Quem gostou das rimas do Lova faz barulho Quem gostou das rimas do Bruninho faz barulho É isso, rapaziada 2x1 pro Bruninho Próxima fase É isso